Olá, bom dia a todos. Meu nome é Janaína Velar e eu sou da EtoSoluções. Sejam todos bem-vindos ao nosso movimento Todos pela Construção. Hoje nós vamos ter um curso com o Rangel e o Rangel vai falar sobre descomplicando a avenaria estrutural. Lembrando que o movimento Todos pela Construção é uma iniciativa da EtoSoluções, da ConstruLiga e do Sebrae Nacional. Rangel, seja muito bem-vindo. Obrigada por nos ajudar aqui nessa ação, nesse movimento em estar realizando 100 cursos, em um período tão curto de tempo, oferecendo às pessoas que estão hoje em função da pandemia, que estão nessa reclusão social, a opção de conseguir ter novas informações, receber coisas de interesse de todos nesse segmento. Janaína, eu que agradeço o convite e a oportunidade de estar falando aqui com tantas pessoas interessadas no assunto e realmente é essa a ideia de todos pela Construção, porque esse período vai passar e a gente vai estar ainda mais preparados para inventar os novos desafios, que a gente ainda nem sabe exatamente quais são, mas quanto melhor preparados, acho que mais toda a cadeia consegue se sair bem nesse período. Sim, então tá bom, é uma ótima apresentação para você e vamos descomplicar a avenaria estrutural então, né Rangel? Legal, eu que agradeço, valeu. Tá ok. Bom pessoal, vamos lá, acho que eu preciso compartilhar a minha tela, é isso? Isso. Pronto, ok. Vou iniciar já, me apresentar diretamente aqui, Janaína já falou e eu tenho um período aqui para a gente trocar ideia sobre esse assunto. Bom, eu sou especialista, mestre e atualmente doutorando em engenharia civil pela FEC Unicamp com foco em estruturas. Tem um escritório de cálculo aqui em Campinas, a Soma Cálculo Estrutural, onde a nossa maior especialidade é justamente a alvenaria estrutural. A gente já trabalhou com centenas de edifícios e residências em alvenaria no Brasil todo, então a gente tem vários estados projetados com esse sistema. Sou professor hoje no curso de especialização em projetos estruturais da FEC Unicamp e em outras instituições como FACENES, UNASP em cursos e com mais de 11 anos, esse ano já 12 anos em experiência em projetos estruturais. É isso que é a nossa intenção aqui nessa apresentação, é implementar essa junção de conhecimento acadêmico, da sala de aula, de palestras sobre esse assunto, com o que a gente tem feito no escritório impactado diretamente nossos clientes, que são as consultoras e o cliente final. Bom, bem rapidamente, não é esse o foco, mas só para já fazer o convite, eu tenho desenvolvido já exatamente dois anos um trabalho com redes sociais com essa intenção de compartilhar informações relevantes sobre o tema de estruturas, em especial o venário estrutural e concreto armado. e daí está a minha página no Instagram, quem já utiliza a rede, quem ainda não utiliza, fica a dica, eu acho que as redes sociais, elas têm sido importantes e criadas nesse crescimento de compartilhamento de informação relevante, de qualidade, coerente, e isso aumenta a nossa visibilidade, a atenção das pessoas estão lá. Então a gente não adianta mais hoje só saber fazer, a gente precisa que os outros saibam que você conhece, está disponível no mercado, então fica como sugestão. Aqui o Instagram, que é a maior rede, hoje na verdade estamos com 79 mil seguidores, e as demais redes que eu recomendo bastante também, como o LinkedIn, tem aqui meu site, meu e-mail também, e atualmente no YouTube. Aqui só a informação do meu site, fica já uma dica, no final eu vou comentar, nós temos cursos online sobre o venário estrutural disponível, inclusive um deles são três aulas gratuitas para você projetar como modular, fazer a elevação, essa parte de desenho mais mão na massa, e as interferências com outras disciplinas, como instalações e fundações. Então já fica aí essa dica, o site é rangelage.com.br, como informação. Vamos lá, primeiro a gente acabou de, eu estava na palestra no curso do professor Guilherme Passequian, que eu respeito e gosto muito, inclusive ele esteve na minha banca de mestrado na Unicamp, com essa parte mais de controle tecnológico, que tem mudado na nova norma, a gente vai falar disso, mas eu queria dar um passinho para trás, para que fique claro para todos o que é, afinal de contas, e de verdade, o venário estrutural, o que é esse sistema, por que ele tem crescido tanto no Brasil, e cresceu muito nos últimos anos, isso começou lá atrás, mas eu acho que a crise sempre traz oportunidades, e é uma parte que esse sistema tem se destacado como uma boa solução de como utilizar a técnica de forma eficaz, e que traz os benefícios para toda a cadeia, não só para construtoras, projetistas, como para o morador final, desde que feito com as informações adequadas. Bom, então é essa a primeira pergunta, e eu vou adicionar, eu não sei se a Janine está com ele aí, um vídeo para que a gente coloque essa informação aqui, deixa eu tentar ver, ele não estava aqui, mas eu vou adicionar bem rapidamente, para a gente ver um vídeo rápido da Casa Cerâmica de 2018, nós teremos novamente esse anel aqui, só colocar aqui, como exemplo, quero só um trecho mesmo, tá, do que é, que eu acho que a gente vê nessa construção, na Casa Cerâmica, na Feicon, fica mais fácil a gente enxergar isso, deixa eu só adicionar aqui, bem rapidamente, a gente já vê isso. Bom, a Casa Cerâmica é um projeto feito na Feicon já há alguns anos, lá dentro do espaço da feira, é construído uma residência terra em alvenaria estrutural, com bloco cerâmico, esse ano vai se repetir novamente, né. É só para ver como, como, como é simples o sistema. A alvenaria estrutural, se ela estiver ficando difícil, se você estiver tendo muita dificuldade, muitas interferências, alguma coisa está fazendo errado. Então, a alvenaria é um sistema simples, é lógico, como qualquer outro sistema, a gente tem, a gente tem alguns cuidados especiais que a gente deve ter, mas é muito simples, no geral. Grauteamento aí das canaletas. Junta de argamassa, que é um ponto essencial. e uma velocidade absurda, né. Bom, eu queria mostrar só essa, essa, um trecho dessa construção, para a gente voltar aqui para a nossa apresentação, e a gente vê como é simples todo esse processo, fica como exemplo aqui, esse vídeo está no YouTube, algumas fotos da Casa Cerâmica, o groteamento de um furo, a gente vai falar disso quando é necessário, se é necessário, as canaletas, a construção aí com escantilhão, que é uma ferramenta muito simples de utilizar e muito útil na construção da alvenaria. Os batentes metálicos, que ajudam muito, a gente está falando muito de desempenho, a gente sabe que um dos principais pontos de fuga aí, de acústica, por exemplo, são as aberturas não feitas adequadamente, então os batentes metálicos ajudam muito nesse processo, e a construção aqui em cima, nesse caso de uma base de concreto, é semelhante a um radier, e muito rapidamente a gente tem essa construção, a parte estrutural feita, com facilidade daí para frente em tudo. Bom, mas basicamente qual que é a diferença do concreto armado para alvenaria estrutural? A diferença é que no concreto armado as nossas cargas são lineares, eu tenho vigas e pilares, então as cargas caminham como se fossem em barras, né? Na alvenaria estrutural não, o comportamento é no conjunto, então todas as paredes com função estrutural, lembrando que eu posso optar por algumas delas sem função estrutural, desde que eu as execute dessa forma, né? Não dá para colocar uma plaquinha, ó, você não vai ser estrutural, eu preciso ter o projeto pensado para isso, mas todas elas, elas recebem todos os carregamentos, como se fosse um comportamento de chapa ou placa, né? Então, por isso que eu não posso cortar uma parede, por exemplo, estrutural, porque o comportamento das tensões são em todo plano, e por isso também que esse comportamento em todo plano facilita com que as cargas se distribuem de uma forma mais homogênea, e aí eu tenho uma estrutura mais leve, mais estável, mais rígida, então a gente tem deslocamentos muito, muito pequenos, porque todas as tensões estão em todos os panos. O primeiro mito que eu queria quebrar para descomplicar é que ponto de graute, conforme a gente viu aqui nessa foto, por exemplo, aqui vertical, isso não simula um pilar, né? A gente vê às vezes essa confusão, principalmente quem está começando ou nunca viu o sistema, ah, não posso fazer uma reforma aqui, porque aqui tem um ponto de graute, então vai quebrar. Não, na verdade ele faz conjunto, parte do conjunto da alvenaria, lembrando que a alvenaria é a somatória do bloco e da argamassa, então esse conjunto todo, e esse ponto de graute, ele tem a função de diminuir a tensão em alguns pontos. Quando eu aumento a área resistente, eu diminuo a tensão no ponto, mas não é semelhante a um pilar, tá? Esse ponto de aço aqui dentro, ele confere alguma ductilidade ao sistema, capacidade dele se deformar um pouquinho mais, e quando o cálculo prevê, eles podem suportar a tração na alvenaria, que é um dos pontos que complica um pouco, embora seja menor dos problemas em geral, que é o próximo slide, que é a nossa dificuldade na alvenaria, dificuldade entre aspas, isso está bem resolvido, as normas estão muito claras em relação a isso, a gente ensina isso com clareza nos cursos sobre o tema, são resistir a esses carregamentos laterais. Que carregamentos laterais? Principalmente o vento, né? E na alvenaria, obrigatoriamente, a somatória do desaprumo também. Embora ele seja bem pequenininho comparado à força do vento, ele não pode ser desprezado. Esse carregamento lateral, conforme essa figura, quanto mais alto a edificação, maior a importância dele, mas ele não deve ser desprezado em qualquer altura que seja. Tá? Então, esse é um ponto de cuidado. Em edificações mais altas em alvenaria, a gente faz aqui no escritório edifício de até 23 pavimentos em alvenaria estrutural, com bloco cerâmico a gente faz até 14 pavimentos, é só uma diferença de resistência do material em si, mas para essas edificações acima de 10, 12 pavimentos, a gente começa a ter essa preocupação adicional de tração, flex-compressão e flex-tração na alvenaria. Mas para a maioria das edificações, que na maioria dos pontos são menores do que isso, a gente tem a influência do vento, mas ela produz forças pequenas. Só não pode ser desprezado, mas tem que ser verificado. E nesse sentido, todo o sistema, todo o comportamento do conjunto de alvenaria em si, dos panos da alvenaria e da laje, elas ajudam com que esse equilíbrio de tensões melhore. Quanto mais homogênea a distribuição de tensões nesse conjunto todo, mais leve o sistema, mais econômico o sistema. Então, por exemplo, a Rangel, eu posso utilizar uma laje treliçada na alvenaria estrutural? Pode, não tem problema nenhum. A única diferença é que a laje treliçada, ela tem um comportamento unidirecional. Então, um comportamento em uma única direção, no sentido da laje, ela pesa um pouquinho mais algumas paredes do que outras. Então, a distribuição da tensão é um pouco menor. Aqui a gente tem, inclusive, nessa imagem, uma demonstração de que a laje maciça, por exemplo, ela tem um comportamento de diafragma rígido. Então, ela ajuda, de novo, a distribuir melhor as tensões em todo o conjunto. Por isso, com edificações um pouco mais altas em alvenaria, a gente prefere a laje maciça, porque ela tem rigidez de concreto suficiente para transmitir esses esforços. Tudo isso, principalmente, para edificações mais altas. E aí, a gente tem aquela velha, isso é muito conhecido esse slide, uma edificação em Manacoque, 17 pavimentos lá em Chicago, que hoje é a Escola de Chicago. A diferença é que, naquela época, para a gente ter uma noção, as paredes aqui estão 1,80m de espessura na base. Olha como a gente ia reduzindo. Começava com uma baita de uma parede bem espessa e a gente ia reduzindo conforme eu vou subindo o meu edifício. A gente sabe que não precisa disso mais. A gente até chamava isso de uma estrutura em alvenaria, e não de uma alvenaria estrutural. Hoje, de novo, nós temos normas que simplificam todo esse processo, porque nós realizamos todo o conjunto, academia, empresas, muitos, muitos ensaios em todo esse período, e os parâmetros estão claros de dimensionamento. Então, eu posso equilibrar o edifício de 17 pavimentos, por exemplo, com a parede 14 sem problema nenhum. A diferença, nesse caso, está na esbeutez do elemento. Depende do pé direito dessa edificação muito mais do que da altura total. E aí eu posso compensar isso com resistência do bloco em si. E, eventualmente, a necessidade do grauteamento de alguns furos, do preenchimento com graute de alguns furos, para aumentar a resistência, a compressão, a tensão resistente naquela parede. E aí, uma série de processos, porra, ele veio realizando uma série de ensaios, 1.600 ensaios, porque naquela época a gente não tinha quase nada, e temos aí, por exemplo, o edifício Skyboard, em Las Vegas, com 28 pavimentos em alvenaria estrutural. Bom, algumas outras dificuldades que a gente tem, às vezes, com o sistema, é a possibilidade de vencer grandes vãos. Da gente vencer, por exemplo, vamos trazer para a nossa realidade. Angel, eu vou fazer uma residência, uma residência, um sobrado, e naquele sobrado eu tenho uma janela ou uma porta com 3, 4 metros de vão. Então, quando eu tenho vãos muito grandes, realmente há um ponto de atenção na alvenaria. Não é que seja impossível. Eu posso fazer vãos maiores desde que eu dimensione uma viga em alvenaria. E por que que, às vezes, a gente adota? Eu posso ter uma estrutura híbrida ou mista, cada um escolhe um nome, mas eu posso ter diferentes conjuntos junto do mesmo empreendimento alvenaria, embora isso reduza os benefícios do sistema, né? Se eu puder fazer uma casa 100% só com bloco estrutural, isso é o melhor, é o mais econômico, é o mais tranquilo, é o mais racional, mas eu posso, às vezes, utilizar, por exemplo, uma viga de concreto em um ponto específico, tá? Deixo que dimensionado adequadamente para isso. Então, grandes vãos, se eu puder evitar na alvenaria, isso melhora os benefícios que eu vou colher do sistema. E aí a gente tem as linhas de reação, boa parte dessas figuras do próprio livro do professor Guilherme Pasequian, que estava na apresentação passada e que eu recomendo muito, tá? A alvenaria estrutural. Então, a estrutura é uma alvenaria há muitos anos no mundo, a gente tem no Brasil, é uma brincadeira aqui, a casinha de Itaipa, mas se o seu lobo soprar ela não vai durar muito, então a gente está falando em relação a cargas horizontais. E no Brasil, todos já sabem, a gente começou aqui em 1966, quatro pavimentos e fomos crescendo, doze pavimentos. Goiânia aqui já é uma edificação na década de 90 com uns chamados pilotis, né? Que é um pavimento de transição que eu posso utilizar essa parte inferior aqui para lazer. De novo, é possível, não é muito complicado fazer, é muito comum que se faça essa transição. Eu tenho um edifício em concreto, de repente, desculpem, um edifício em alvenaria, de repente eu uso essa parte inferior para garagem, lazer, o que for. É possível fazer, e isso depende, na verdade, da disponibilidade de terreno que eu tenho, mas sempre que eu puder fazer a toa que a gente chama de nascendo do chão, com as fundações, né? A edificação aí para cima, nascendo efetivamente do chão, eu tenho uma melhor economia, ainda mais economia no sistema, e fica mais simples todo o processo. Quanto mais simples, do ponto de vista de equilíbrio de tensões, mais econômico, mais rápido, mais racional. Mas é uma limitação que é possível a gente calcular adequadamente tendo essas transições. Bom, então esse é o ponto essencial da avenaria, não tenha dúvida, é racionalização. A racionalização entra aí também com o bloco de alvenaria de vedação racionalizada, que é possível, né? E que a gente utiliza bastante, temos projetos específicos para isso. Isso já deveria ser assim em todas as construções, mesmo que esse bloco não seja estrutural, porque isso traz essa melhora de toda a construção, que é o que a gente está dizendo, de racionalização, de industrialização, de ganho de produtividade, de redução de perdas, de entulho. Então, se a gente quer realmente sair dessa bem, a racionalização é um ponto importante. E aí traz uma das vantagens que é para que a construção seja realmente racional. Eu preciso ter projetos adequados. O sistema é sensacional desde que todos os projetos sejam desenvolvidos e com equipes que conheçam em detalhe o sistema, para que você colha melhor os benefícios. Então, por exemplo, se eu já começo com a arquitetura que foi pensada para uma edificação em concreto armado e não tem as características necessárias, por exemplo, parede sobre parede, vãos um pouco menores, pensado então para alvenaria, medidas modulares. Eu vou colher melhor os benefícios. Caso contrário, a gente precisa começar a fazer adaptações, como transicionar paredes, que isso vão reduzindo o seu ganho. E a racionalização, ela traz padronização. Eu tenho elevações de todas as paredes. Quando se vai na obra, a obra está padronizada. Então, se eu tenho 400 unidades diferentes, eu sei que vão sair exatamente iguais. A gente está seguindo um projeto pensado para isso. E é muito, muito simples executar um bloco em cima do outro com a junta de 1 cm de argamassa no prumbo. Com controle lógico, tecnológico, certificar que foi feito isso, mas eu não tenho forma, né? Só para laje, para se portar, eu não tenho que me preocupar com a maçã de estribos, se eu vou soldar, se eu vou amarrar. O consumo, a taxa de aço é bem menor. Então, esse processo é muito simples de ser feito. A dificuldade, às vezes, está um pouquinho no controle tecnológico, que a gente viu na apresentação anterior, mas que com um pouquinho de dedicação você vai entender isso com tranquilidade também, tá? E a gente está vendo aqui um exemplo como as formas, elas representam mais de 25% do custo da estrutura, né? Então, a gente pode ter já, só por não utilizar todas essas formas, principalmente madeira, a gente tem visto crescendo bastante nesse ganho total na edificação, tá? Alguns exemplos aqui de estudos feitos e publicados, como TCCs, mestrados, TFCs, né? Uma edificação como essa teve uma redução de custo em torno de 36%, comparado com o concreto armado convencional. Uma edificação aqui, essa está na revista da PINI, de 21 pavimentos, uma redução de 15% no custo total da edificação, edificação feita em São Paulo, inclusive uma coisa que a gente tem feito muitos, esses edifícios com oito pavimentos por andar, uma dilatação central, uma residência terra, 31% de economia para essa tipologia, pode ser um pouquinho mais, pode ser um pouquinho menos, dependendo da tipologia, e principalmente de como você está negociando a sua mão de obra, nesse ponto, tá? E as vantagens do sistema estão aí, são bem conhecidas, é mais econômico, a gente já viu, é simples de executar, não preciso de forma. A redução de tipos de mão de obra, então eu tenho basicamente um bloqueiro, esse profissional que faz esse levantamento dos blocos, eu tenho um armador para laje, se for laje maciça, caso contrário, é até mais tranquilo tudo isso. Estão duas equipes, né? Não preciso de todo aquele arsenal na obra. Eliminação de rasgo, não posso embutir instalações hidráulicas, por exemplo, então não tem que ficar cortando o bloco depois, isso é externo, não posso cortar para embutir instalações elétricas também, então isso é feito já durante a construção, e um grande ganho aqui é que no concreto armado eu tenho que fazer o pilar, eu tenho que fazer a viga e depois vim com outro elemento de vedação. Aqui a estrutura e a vedação é uma só, então se eu faço uma laje por semana no concreto, e depois eu tenho que voltar e fazer mais uma semana para fazer as vedações, aqui eu faço uma laje por semana, só que já está feito a vedação e a estrutura, e já com todos os elementos embutidos ali nesse processo. Redução de espessura de revestimento, posso fazer revestimentos aí, por exemplo, de meio 0,7 cm com gesso liso, tem atendimento a todas as resistências ao fogo, bom isolamento térmico e acústico, é muito durável, a gente sabe que a durabilidade da estrutura está relacionada às manutenções, sem dúvida, mas também a cobrimento e FCK, nesse sentido a gente ganha muito em relação ao concreto armado, e redução de quebras e desperdícios. A desvantagem entre as do sistema é que eu preciso me preocupar mais com o controle tecnológico, eu preciso ter uma mão de obra treinada, mas é muito simples treinar uma mão de obra para alvenaria, e a ideia de usuário não tem, essa o pessoal mais reclama, eu não tenho a mesma flexibilidade para fazer alterações futuras, mas isso tem remédio, a gente já sabe como resolver, não vamos complicar isso. A gente pode, no projeto, prever algumas paredes internas, isso depende do cálculo do dimensionamento, eu posso prever algumas paredes internas sem função estrutural, e executá-las dessa forma, ou com alvenaria racionalizada, com encunhamento adequado, de forma que possibilite com que o cliente no futuro possa fazer essas alterações. não dá para improvisar e limitação de grandes vãos que a gente já falou. Bom, a norma atual, a que está valendo são essas duas, a 15961 e a 15812, sendo essa para bloco de concreto e essa para bloco cerâmico, ambas com duas partes, uma parte para projeto e uma parte para execução, e a gente tem, conforme já apresentado, passou pelo processo de consulta pública, finalizou dia 20 de abril, eu participei de boa parte dessas reuniões, ou aqui na Unicamp, em Campinas, ou na USP, lá em São Paulo, e ela atualmente já está com três partes, vai ser a nova, assim que for publicada, sendo que uma das principais diferenças é que não vou ter mais uma separada para concreto e cerâmico, uma norma só com os dois sistemas, uma só para projeto, outra parte só para execução e controle de obras, e a parte três só para métodos de ensaios, a gente sabe que teremos mais partes no futuro com os dois materiais únicos. Algumas fotos de obras, aqui de residências terras, o pessoal às vezes é engraçado, me perguntam, mas compensa a alvenaria para casa terra? Compensa muito, a gente viu aí, a gente ganha muita velocidade, muita leveza na edificação, permitindo às vezes, como eu tenho mais leveza, a utilização de um radier, por exemplo, nesse processo, então a gente precisa e consegue ter esse ganho final na edificação, lógico, lembrando que radier é uma preocupação principalmente de tensão resistente de solo, e a gente tem que preocupar com isso, mas a edificação permite essa distribuição mais igual das tensões, podendo reduzir também nesse ponto. Bom, alguns edifícios, a gente vê aqui, a maioria dessas fotos foram fornecidas pela Palma de Ouro, fornecedor de blocos aqui em região de Campinas, edificações um pouco mais altas em bloco cerâmico também, a gente já comentou, aqui um bloco até um pouco diferente, para a gente ver alguns exemplos, transições, com a edificação aqui em concreto armada para a frente alvenaria, no caso do bloco cerâmico, a gente tem alguns ganhos importantes, como a própria leveza, esse bloco é mais leve, o que melhora a condição de transição dessas edificações quando necessário para uso de lazer aqui, então a gente tem esses ganhos importantes, conforme eu disse, ali na região de Sorocaba, nós temos prédios de 14 pavimentos feitos em bloco cerâmico, inclusive foi um dos artigos publicados na revista da ANICER, acho que há dois meses atrás, sobre isso, sobre edificações mais altas em alvenaria estrutural, se é fato ou fake, leia lá, é importante para complementar esse conhecimento. Bom, algumas edificações a mais, está vendo? Alguns prédios um pouco maiores aí também, mais algumas fotos, só para a gente ver, como isso fica bem limpo a obra, com um ganho total no processo, se eu não me engano, em poços de caudas, e para a gente fechar, o bloco cerâmico aqui, como exemplo de material, de elemento na alvenaria, a gente tem algumas tipologias, tipos diferentes, na nova norma, vai ter inclusive a especificação de algumas ranhuras internas, para alguns exemplos, isso melhora toda essa aderência do bloco com o grout, consequentemente do bloco grout e aço, quando necessário a tração, permitindo que a gente utilize o bloco cerâmico de edificações um pouco mais altas. Um exemplo de uma foto aqui também, na palma de ouro, estive lá com o Sandro, a gente está sendo desenvolvido, não só pela palma, como com alguns outros fabricantes também de bloco cerâmico, essa geometria é um pouco diferente, a gente está vendo a foto aqui com os furinhos, isso vazado, e aqui nós temos esses blocos todos maciços. Isso traz dois ganhos importantes, na minha visão, primeiro a melhora da parte acústica, embora a gente já tenha blocos disponíveis no mercado com RW maior, para atendimento de forma plena, a norma de desempenho, e eu tenho um importante ganho de resistência à compressão desses blocos. Então eles podem chegar a 22 MPa, ou mais, quando eu utilizar esse material, com a queima adequada, com o blend adequado, e com um ganho de espessura, adequado também. Bom, o venário estrutural bloco cerâmico mais leve, tem uma menor relação com o prisma bloco, um comportamento térmico interessante, e um importante menor consumo de CO2 nesse processo. Eu deixei essa foto aqui, porque a gente vê isso no mercado bastante, essa foto, e eu queria ressaltar uma coisa que está errada nessa foto, que é esse bloco hidráulico na alvenaria estrutural. A gente está claro que não é recomendado embutir essa hidráulica lá dentro, e está explícito por quê, porque isso, caso eu precise dar manutenções futuras, eu, na maioria dos casos, preciso quebrar a alvenaria, e ela é autoportante, então não posso fazer isso. Vou ressaltar aqui um material da CIT, publicada no ano passado, com uma série de ensaios no ceramicacit.com.br, no site deles tem isso disponível gratuitamente, demonstrando, evidenciando o atendimento aos requisitos da norma de desempenho, aqueles todos que a gente tem lá, que é o desempenho térmico, acústico, enfim, todos estabelecidos já na norma de desempenho, evidenciando e com ensaios restentes desenvolvidos por eles, disponibilizados. Ponto importante para que você colha melhor esses benefícios de uma forma descomplicada, é a modulação do sistema, então, preocupe-se nisso, isso é um ponto importante, a coordenação modular, isso tem que nascer desde a arquitetura, para que eu não precise, porque a gente tem estabelecido que a junta tem que ser de um centímetro e ponto final, a gente tem mais ou menos três milímetros lá, mas é uma questão mais de obra do que de projeto, então a gente precisa ter essas medidas adequadas e a coordenação modular é algo importante. O grout, bem rapidamente, ele tem a função de aumentar a resistência à compressão, principalmente, seja vertical, seja horizontal, ele tem a importante função também de dar aderência da alvenaria com a armadura, outro ponto importante, ele tem que ter uma resistência mínima de 15 MPa, e um slump maior, um slump de 20 a 28, para que eu possa fazer esse preenchimento do furo sem segregação nesse ponto, tá? Do concreto. Então, nada de mais, é um ponto importante, a gente, de forma de parâmetro, costuma colocar sempre nos cantos de paredes e do lado de aberturas, mais quem vai bater o martelo nisso é o dimensionamento, o cálculo em si. A argamassa é outro ponto essencial na alvenaria, aquela argamassa que a gente conhece, o cimento, a areia e a cal em dosagens adequadas. Eu posso utilizar com aditivo diferentes? Pode, mas tem que pré-caracterizar de forma importante, desde que ela seja um centímetro de junta, é isso que está especificado, se eu fizer outra espessura, não é a norma que a gente tem, tem que fazer tudo de novo, não é isso que está especificado, e que tem uma rigidez, uma resistência à compressão menor do que a própria alvenaria. A argamassa, ela tem função importantíssima na alvenaria em si, como resistência ao cisalhamento, resistência à tração, uniformização das tensões, estanqueidade do processo, não precisa preocupar realmente com todos esses detalhes. A argamassa é um ponto que às vezes, lembrando que a alvenaria é a somatória do bloco, a gente se preocupa tanto com o bloco só, mas é a somatória do bloco e da argamassa, em muitos casos, o mau funcionamento do processo inteiro vem de uma utilização de uma argamassa mal dosada, mal aplicada, não respeitando tudo que está descrito no projeto e nas normas. São deformações naturais preocupadas, e a gente precisa entender como vai ser a aplicação da argamassa no sistema, entendendo que se eu aplicar só nos cordões laterais, eu tenho uma perca de 20%, porque a transmissão de carregamentos é menor entre eles. Alguns ensaios de prisma só para a gente entender que o que a gente quer na argamassa é que a argamassa seja o ponto mais frágil e não no sistema todo. Esse comportamento que a gente espera do processo e não esse, por exemplo, quando eu tenho uma argamassa de ferro, uma argamassa mais que o dobro que a resistência do bloco, isso pode ocasionar um comportamento da alvenaria diferente do que a gente quer, ou seja, a fissuração acontece no bloco e não na argamassa. Pessoal, era isso que eu tinha preparado para hoje e eu estou disponível para as perguntas. Lembrando que é essa a ideia. O sistema é simples, o sistema tem trazido uma série de vantagens para a cadeia como um todo, como ganho de velocidade. É muito mais rápido construir alvenaria comparado com concreto, não tem tempo de esforma, não tem todas aquelas montagens das armações, tem um consumo de aço bem menor, o que vai, junto com uma série de outras coisas, trazer economia para o processo. Às vezes, muitas construtoras estão ali desenvolvendo o estudo de viabilidade do sistema e nesse estudo de viabilidade descobre-se que o valor da unidade está maior do que o mercado está disposto a pagar no momento atual ou eu demoraria, além disso, demoraria muito mais para entregar aquele empreendimento do que no sistema de alvenaria. Então, a alvenaria estrutural, ela vem como importante aliado de toda a cadeia, trazendo essas vantagens essenciais. Os pontos apresentados como desvantagens ou pontos de cautela, eles podem, quando você tem uma boa equipe de projetista trabalhando no seu empreendimento, eles podem ser contornados de maneira tranquila e que compensa todo esse procedimento. Tá? E eu fico disponível, conforme combinado, a gente tem mais 20 minutinhos, eu fico disponível aqui para as dúvidas. Oi, Rangel. de apresentação. Parabéns. Obrigado. Nós temos uma pergunta aqui do Emerson Marcos. Os dados comparativos de custos entre esse sistema e a parede de concreto? Se você tem esses dados comparativos. Eu não tenho ele aqui, mas eu posso citar, tá? Parede de concreto, eu também projeto esse sistema, tá? Então, não tô... Eu acho que cada sistema tem a sua cara. O concreto armado, se eu for fazer uma edificação de 30, 40 pavimentos, não dá para ser alvenaria. Até daria para fazer em concreto armado, em parede de concreto. Mas tem a cara do concreto armado. Na alvenaria estrutural, a gente tem outras vantagens que a gente pode colher. Na parede de concreto, o que que é o ponto principal do ponto de vista de custo? O ponto principal é a repetição da mesma forma. A forma é um ponto na parede de concreto moldado em loco, que é um ponto de muita atenção, porque isso pode elevar o custo do seu processo. Então, quantas vezes você vai repetir a mesma unidade? Vai repetir mil vezes a mesma unidade? Então, exatamente igual, e eu tenho certeza disso, às vezes aquelas edificações gigantescas, parede de concreto, ela vem ser um melhor processo do ponto de vista de custo. E eu tenho que comparar outras coisas, como desempenho, aceitação cultural, enfim. Mas eu não tenho os números exatos aqui, porque não essa era a apresentação, mas ela pode ser, para dar um número assim, vamos pegar uma repetição de 500, 700 vezes a mesma forma, ela pode ser em torno de 10% mais barato do que a própria alvenaria, tá? Ou mais, dependendo de novo, dessa repetição do processo, da sua negociação de mão de obra, que são outros pontos importantes aí. Janaina está por aí. Estou vendo algumas aqui, se eu puder tomar e perguntar, por exemplo, revestimento externo é igual? Mesma coisa. Inclusive, na alvenaria, dá para se utilizar o revestimento externo com monocapa, revestimento monocamada, que já tem todo o processo ali, isso é mais rápido, é mais barato, mas não há diferença do convencional em relação ao revestimento externo, tá? Principal cuidados para evitar o efeito arco, o Jorge está perguntando. Jorge, o efeito arco não é uma coisa que a gente evita, ele é inerente do processo. O efeito arco é quando as tensões caminham para um ponto mais rígido. Basicamente, quanto mais flexível é a sua viga de transição, seja a viga baldrame, seja a transição para concreto armado, quanto mais baixinha ela for, a menor rigidez do ponto de vista de tamanho, mais acentuado é o efeito arco. Então, é um pedágio que você está pagando e o efeito arco lembrando, as cargas estão chegando iguaizinhas, é o tema da minha dissertação de gestão, inclusive a gente trata bastante disso, e as tensões caminham para o apoio. O apoio pode ser apoio discreto, tanto uma estaca, por exemplo, como o próprio pilar, e esse pilar pode ter rigidez diferente. Então, não dá bem para evitar o efeito arco, você pode reduzir o efeito com vigas mais altas. lembrando que se você quiser usar vigas bem baixinhas, mais acentuada, e o efeito arco maior a concentração de tensões e exposto do apoio, você tem que lembrar que a alvenaria tem que ser dimensionada para essa tensão a mais também. Deixa eu pegar aqui, Janaina, você deu um assumido se quiser responder. A energia acabou, você pode ir seguindo com as respostas, por gentileza, Rangel. O professor grande, o professor Tauil, ele comentou, e é verdade, que em paredes longas eu preciso de junta de controle para evitar a fissuração por fator higrométrico. Às vezes a gente tem paredes muito compridas, 15 metros, 20 metros contínuos de alvenaria. Eu não entrei nesse ponto, professor Tauil, porque realmente eu acho que precisaria de uma outra palestra só sobre parâmetros de projetos, esse é um deles, mas realmente ele é muito importante. Então paredes muito compridas, a gente tem manifestações patológicas, por não prever juntas de controle essa separação num ponto específico, basicamente dizendo assim, se eu tiver um excesso de tensões, eu quero que aconteça naquele ponto já preparado para isso. Fica aqui, muito obrigado a participação do professor Tauil, que é uma das referências importantes para mim, inclusive no assunto. Efeito arco, revestimento, causas de trincas entre blocos e argamassa, diferentes resistências. Então a pergunta exatamente está escrita assim, quais são as causas de trincas que surgem entre bloco e argamassa diferentes de resistências? Então, sempre que eu tenho diferença de rigidez, uma argamassa muito menor do que o bloco, menos que 70%, 50%, 40%, eu tenho uma possibilidade de fissuração de rigidez nesse ponto. Se eu tenho uma argamassa muito mais resistente, mesma coisa, eu tenho que me preocupar com esse ponto específico de diferença de rigidez. Eu fiz uma live recente, quem quiser procurar também no meu canal do YouTube, com a Cristiana Furlan, especificamente sobre manifestações patológicas em alvenaria, seja de vedação, seja de estrutural, e fica também a indicação do professor Hércio Tomás, referência nesse ponto. Ah, o Rafael perguntando também, é possível utilizar blocos de espessura de 9 cm para uma estrutura com grauteamento adequado e cálculo? Rafael, o ponto essencial de espessura de parede na alvenaria estrutural não é nem só a resistência à compressão, porque às vezes numa casa-terra a necessidade de resistência à compressão é muito pequena, se você calcular, dão tensões muito baixas. O problema nesse caso é a esbeuteza da parede. Mesmo se eu pegar uma alvenaria armada, que daí eu tenho que preocupar com a armadura mínima, aquela coisa toda, o máximo de pé direito que eu conseguir, travando em cima e embaixo, é de 9 vezes 30. Então, se a gente fizer essa conta, vou até abrir aqui, 9 vezes 30 dá um pé direito de 2,70. Então, se você fizer uma casa com 2,60, preocupado com esse controle, mas aí vem uma coisa a mais, e o desempenho acústico, e o desempenho térmico? Então, via de regra, a gente faz espessuras mínimas, pelo menos nos projetos que têm desenvolvido, de 11,5 cm, para atender todos os requisitos, e a gente tem ensaios para isso, embora tenha-se ensaios também para 9 cm de espessura. Lembrando que eu não posso utilizar, nesse caso, o bloco com furo horizontal. Ele não tem função estrutural, só com furo vertical, conforme especificado pelas normas. Rangel, nós temos uma pergunta aqui do Isaac. A alvenaria estrutural é mais rápida que a convencional? Se sim, qual seria o percentual, aproximadamente? Isaac, eu cheguei a comentar nessa apresentação, mas vamos reforçar. Quando a gente está chamando de alvenaria convencional, eu entendo que seja alvenaria de vedação. Se é uma alvenaria convencional de vedação, é o concreto armado, o viga e pilar, porque ela não tem função estrutural. Nesse caso, em média, se a gente fizer direito os dois sistemas, metade do tempo. Por quê? No concreto armado, em geral, a gente faz uma laje por semana. Vamos pegar uma edificação do jeito que tem que ser. Por que estou falando direito? O que é o correto? É não utilizar a alvenaria suportando a viga. Eu tenho que fazer a estrutura, fazer formas para as vigas e pilares, esperar a disforma, esperar o tempo da disforma para então fazer a fixação com a alvenaria. Então, eu tenho uma semana para fazer a estrutura e depois, não imediatamente, mas depois mais ou menos uma semana para fazer só as vedações. Aí tem que cortar para embutir a instalação, se não for uma racionalizada. Então, em média, eu consigo ganhar duas vezes em termos de velocidade comparado com o concreto armado se fizer as duas de maneira correta. Se eu estiver utilizando a alvenaria de vedação como fundo para a viga, a gente já está fazendo isso de forma inadequada e você está, na minha opinião, jogando dinheiro fora. Você poderia estar, já que as vigas não vão se deformar, estou limitando a deformação da viga, poderia ter feito logo a alvenaria estrutural e economizado muito em concreto, em aço e em velocidade da sua obra. Excelente. Bom, nós agradecemos a sua participação, Rangel, e a gente coloca à disposição para aqueles que tiverem alguma dúvida ainda, que encaminhem para o nosso e-mail, que nós vamos repassar para você e estar respondendo o pessoal. Nosso e-mail é todos pela construção, arroba etos.solutions. Então, eles encaminham as dúvidas e nós vamos repassar para você entrar em contato com todos. Pode ser? Perfeito. Eu que agradeço, agradeço e parabenizo todo esse movimento que tem sido feito. Eu assisti várias palestras já e a galera sensacional, está no YouTube disponível, participo de várias que estão acontecendo aqui, ao vivo também. Então, fica de parabéns aqui pelo processo e é uma honra poder fazer parte. ao Constantino aí também, citei o manual da CIT, de estar fazendo parte desse processo com vocês e até mais. Muito bom. Obrigado a todos novamente por participar do nosso movimento Todos pela Construção e logo mais às 13h30, nós voltamos com qualidade, inovação e fatores de sucesso na indústria cerâmica. Muito obrigada a todos por participar do movimento Todos pela Construção. com iniciativa Edo Soluções, ConstruLiga e SEBRAE Nacional. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado. Boa tarde. 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 Obrigado.